Dona Gamara, a senhora não tem o direito de pressionar a Andresa dessa maneira. Eu não disse nada. Eu só disse que ela sumiu, que ela me deixou sozinha o dia inteiro. Isso não é verdade. A Francisca estava aqui com a senhora o dia todo. Raul, a mãe tá certa. A gente exagerou, né? Exagerou por quê? Nós só passamos um dia fora. Pois é, mas é... A gente podia ter avisado. Andresa, eu não tô entendendo. É uma coisa normal um casal sair de manhã e voltar à noite. E você voltou feliz. O que tá acontecendo agora? Tá, tá. Andresa, por favor, não fica se humilhando na frente do seu marido. Eu sei que a ideia de me deixar aqui, de me abandonar, só podia ser dele. Andresa, você, por favor, explica pra sua mãe que eu e você temos o direito de ter uma vida normal. Uma vida de um casal normal. Marido e mulher que se amam. Meu amor, eu te adoro. Eu te adoro, Raul, mas... Mas não é justo. Reconhece que a gente errou. A mamãe teve muito doente, ela ficou nervosa. Eu fui muito egoísta, Raul. Vamos conversar com calma. Eu tô muito calmo. Nós já discutimos esse assunto e você me deu razão. Pois é, mas eu pensei melhor. E eu acho que não tá certo. Se é assim... Não faz assim, vai. Eu prometo que eu não faço mais isso, tá? Não faz isso comigo, meu irmão. Ai... Raul, o que que é isso, Raul? Meu amor, você enlouqueceu. Não, Andresa. Não. Meu amor, a gente teve um dia tão maravilhoso. Não faz isso. Não pode terminar desse jeito. Raul, você tá pensando em separação, Raul? Não, eu tô pensando em resolver o nosso problema. E você sabe muito bem que o nosso problema é grave. Saindo de casa? Eu me conheço. Eu não vou aguentar mais. Não vou aguentar. A próxima que a dona Guilmar me fizer, eu vou apelar pra ignorância. Eu conheço os meus limites. Se ela continuar me agredindo, eu vou pegar pesado e vai ser muito pior pra todos nós. Não é assim, meu amor. Não é assim. A gente tem que achar um caminho. Não é decidir. Você é que tem que decidir. Você. Eu continuo te amando, continuo te querendo do mesmo jeito. Mas você tem que tomar uma decisão. Se você resolver que você me quer na sua vida, me telefona, me liga, que em dez minutos eu tô de volta. Que droga, que porcaria de vida mesmo. Não, porcaria são os caprichos da tua mãe. Socada aqui dentro de casa, na marra. Eu tô começando a achar que ela tá escurosada. Não, imagina, eu não falo um negócio desse. Meu amor, ela só tá um pouco carente. Ela teve doente. O que ela teve foi muito grave, Raul. Dona Guilmar sempre foi uma mulher de fibra. Sempre foi uma mulher que teve amor próprio. Escutar as coisas que ela escuta de mim e continuar aqui dentro. Tem alguma coisa errada, Andresa? Ela não tá batendo bem na cabeça? Pra onde é que você vai? Eu tô com a chave do apartamento do Thelwell. Eu vou pra lá. Você que sabe. Sabe o que é que me dói mais, Andressa? O que é que me dói mais? É perceber que a dona Guilmar diz uma palavra. Uma única palavra e você se volta contra mim. Raul, você tá misturando as coisas. Você é meu marido, eu te amo, mas ela é minha mãe, eu também a amo. Pelo visto, muito mais do que a mim, né? Ai, meu Deus do céu. Você tá sendo criança, Raul. Foi você que foi me buscar na fazenda. Foi você. Você sabia muito bem que tinha mamãe. O que você quer que eu faça? Você quer que eu mande ela embora, é? Quero, Andressa. Quero. A verdade é que eu não suporto mais olhar pra cara da dona Guilmar. E ela também não suporta mais olhar pra minha. E ela também não suporta mais olhar pra minha. E ela também não suporta mais olhar pra minha. E ela também não suporta mais olhar pra minha.